Olá pessoal, eu sou o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 17 de março de 2020. O intuito é atender a disciplina de Redes 1 do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet do Campus Guarapuava, Paraná. O TFPR Campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo eu vou continuar aqui a explicação comparativa entre o Hub e o Switch. Este aqui já é o vídeo da parte 2. Aqui eu tenho o desenho do modelo OZI, um desenho não muito bonito, mas o modelo OZI nos ajuda a nos localizar dentro do mundo de redes. Então aqui o dispositivo Hub, uma ilustração do dispositivo Hub e uma ilustração do dispositivo Switch. Vamos trabalhar agora, o Hub a gente já fez no vídeo anterior, vamos trabalhar agora com o comutador, que é o Switch, comutador de quadros. Ok. Voltando a minha aqui, sempre no topo. Tá, tranquilo. O laboratório é o mesmo. Só que agora eu vou trabalhar com o lado direito do laboratório. Aqui na LAN número 2. Vou carregar aqui o Micro D. Micro E. Micro F. E agora eu posso carregar o Switch também. Olha só, o Switch tem o que chamamos de tabela hash, ou hash table. No meu desenho eu vejo que o Micro D e F estão conectados através de um par trançado com o Switch, o comutador. Eles vão conseguir comunicar entre eles, só que o Switch tem uma configuração um pouco mais avançada do que o Hub. O Hub não passa de um repetidor multiportes, atuando na camada física, mas o Switch tem processamento e memória RAM mais avançados ali para fazer um tratamento especial com os quadros Ethernet. Vamos ver funcionando. Então aqui nosso segundo teste. Switch. Vou fazer como da vez anterior, vou capturar aqui o endereço MAC do Micro D, para poder endereçar o origem destino. Então aqui o Micro D é o endereço MAC final 4D. O Micro E é o endereço MAC de destino que a gente vai trabalhar. O endereço MAC de destino, se eu me comunicar com ele. Então o endereço MAC que identifica o Micro E é o final 5E. E o que identifica o Micro F é o final 6F. Ok. No nosso desenho eu vejo que o Switch está na camada 2, então ele tem uma atuação com os quadros. Ele inspeciona os quadros Ethernet. Diferente do Hub que apenas replica sinal. Replica os bits brutos, que são os sinais. Ele replica por todas as portas. E o Switch já trabalha com quadros. Então vou redimensionar, não vamos endereço, vamos ativar as interfaces antes. Então IF config TH0 UP. Vamos conferir ver se ficou UP. Beleza. IF IF config TH0 UP. Vamos conferir ver se ficou UP. UP. Beleza. Então as interfaces estão sendo ativadas. Beleza. ETH0 UP. Isso quer dizer que a partir deste momento a minha camada de enlace e a minha camada física estão prontas para fazer comunicação de rede. Ok. Voltando ao vídeo. Voltando ao laboratório, perdão. Eu vou redimensionar aqui para poder verificar, enxergar todos os dispositivos ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo colocar o Switch na jogada aqui também. Acho que não vai ficar muito bom o Switch junto. Vamos ver aqui. Redimensionar essas janelas. Vamos ver aqui. Redimensionar essas janelas. Micro F, micro E e micro D. Beleza. E aqui atrás eu posso ver o Switch ali. Está acessando ele a hora que eu achar necessário. Vamos fazer algumas comunicações como fizemos no teste anterior com o Hub. Mandar um quadro do A para o B. Vamos fazer o B responder o A. E vamos fazer o B enviar uma informação especial para a rede. E o micro... Opa, perdão. Aqui não é A, B e C. Então é D para o E. O E responde o F. O D, perdão. E o E envia um quadro especial aqui que a gente vai ver. Uma transmissão especial. Então são três testes aqui que eu vou estar realizando nesse vídeo. Então micro D, micro E e micro F. Micro F eu vou ativar aqui o TCP dump para ele... Verificar o que está ocorrendo na rede. O micro E também. Vai capturar os quadros da rede e apresentar aqui para nós. Formato ASCII. E o micro D. Eu vou enviar um quadro. Para vocês olharem, está aqui o script Ethernet.py. O script Python para mandar quadros Ethernet. Pega aqui uma ajuda, né? E vou enviar um quadro. Então, PIE Ethernet.py ETH0. Meu destinatário. O primeiro teste que eu vou fazer aqui é o D. Enviando para o E. Então, o endereço MAC do micro E. Vou mandar um Olá. Olá. Quem recebeu o Olá foi o micro E e o micro F. Epa, espera aí, está aparecendo igual ao Hub, né? O micro F recebeu também. Isso quer dizer que o quadro enviado pelo protocolo Ethernet, pelo Ethernet, foi recebido por todos. Mas, se eu olhar no switch, notem que na porta 1 vai aparecer o endereço MAC para mim. Esse endereço MAC que eu estou vendo aqui é o endereço MAC do micro D. Ou seja, na porta 1 eu tenho o micro D conectado. Vou fazer aqui no desenho para a gente saber o que está acontecendo. Então, na minha topologia eu tenho aqui o D, o E e o F. Então, aqui eu tenho a porta 1, porta 2 e a porta 3. Uma ilustração bem bonitinha do switch para a gente ver. Então, aqui é o nosso switch. E eu já consegui identificar que na porta 1 está ligado o micro D. Na hash table do switch. O que eu tenho aqui é a porta 1, VLAN, virtual LAN, não estamos trabalhando no momento. Segmentação de várias LANs, então a gente não trabalha com isso no momento. Aqui é o endereço MAC do micro D. E aqui está a idade desta entrada na hash table, na tabela do switch. Essa idade aqui vai até uns 5 minutos. Então, quando chegar aqui a uns 300 segundos, essa entrada vai expirar. Vamos fazer aqui uma resposta do micro E para o micro D. Vou parar aqui o TCP Dump do micro E e vou ativar o TCP Dump do micro D. E vou mandar uma resposta. Py, Ethernet.py, eth0, endereço MAC do micro D. Vou mandar aqui, olá, tudo bem? Um olá, tudo bem como resposta. A hora que eu der Enter, olha só, agora o micro F não recebeu esse olá, tudo bem. Mas por que será que ele não recebeu? Obviamente, porque agora nós fechamos aqui um circuito virtual, né? Entre a porta 1 e a porta 2. Se eu verificar o meu desenho aqui, o switch foi oportunista. Ele aprendeu, ele entrou no modo learning, né? Ele aprendeu o endereço MAC do micro D e aprendeu o endereço MAC do micro E também. Se o switch trabalhar com gerenciamento de banda por circuito virtual, é possível fechar uma largura de banda 100% aqui entre os dois dispositivos. Isso acaba segmentando o domínio de colisão. Quando eu tenho um hub, todos os dispositivos conectados nesse hub fazem parte do mesmo domínio de colisão. Já o switch, ele segmenta esse domínio de colisão e faz uma comunicação ponto a ponto. Então, eu tenho aqui um ponto a ponto, um circuito virtual, entre o micro D e o micro E. E o micro F agora, ele não participa da comunicação. Isso acaba também colocando uma certa segurança na comunicação entre o micro D e o micro E. O primeiro quadro que foi enviado, ele não tinha um destino para ser mapeado dentro dessa hashtable. Então, ele foi enviado para todos, por isso que a gente recebeu o primeiro Olá, tanto no micro E quanto no micro F. Mas no momento em que o micro E respondeu o micro D, ele já tinha a entrada do micro D na hashtable e a comunicação continuou normalmente. Notem que se eu mandar de novo um Olá Tudo Bem? Número 2 aqui, ele reiniciou a idade, o tempo de vida aqui dessa entrada da hashtable na porta 2. Então, enquanto o micro F não se comunica, não há uma entrada para o micro F aqui, que seria a porta número 3. Mas os dois que estão se comunicando, à medida que eles vão se comunicando, essas entradas se mantêm, o circuito é fechado. E nós temos aqui a comunicação ponto a ponto. O micro F já não participa mais, já não recebe nenhum quadro. Normalmente, geralmente, na comunicação através do switch, essa tabela tem um tamanho limitado. Então, eu posso falar algumas questões de segurança aqui, vamos ver se dá tempo, dá sim. Então, por exemplo, essa tabela tem um tamanho limitado, de acordo com a quantidade de memória RAM do switch, ele pode tratar uma tabela e também a quantidade de memória RAM que ele tem de buffer para encaminhamento de quadros. Então, a partir daqui, o switch pode estar enfileirando quadros e encaminhando. O que geralmente é feito quase que instantaneamente ali, quando recebe um quadro. Bom, aqui só para ilustrar para vocês, vejo que sumiu, passou 5 minutos aqui, já saiu a entrada da primeira entrada da porta 1 da hash table. Se eu mandar um quadro de novo aqui, agora o olá, tudo bem, número 2 aqui apareceu para o micro F também. Isso quer dizer que não tem entrada no switch, já não sabe mais onde está o micro D. Eu teria que fazer mais uma comunicação aqui com o micro D, para aparecer a entrada novamente e funcionar. Vamos caminhando quase para o final do nosso vídeo, para ilustrar o último exemplo aqui. Se eu pegar e mandar um quadro de internet, alguém viu, para o endereço MAC aleatório, vou fazer aqui outro endereço MAC aleatório, a-a-b-b-c-c, alguém viu? Como é um endereço MAC de destino que ninguém conhece, vou colocar aqui o tcp-dump, não dê para ver também, mandar de novo. O logo envio, aparece para todo mundo. Na verdade, quando não conhece o endereço MAC de destino, o switch encaminha para todos. Existe um endereço MAC especial, que é o endereço de Broadcast, tudo bit 1, FFF, que também é enviado para todos. Esse aqui é independente se o switch aprendeu todos os endereços MACs ou não. O endereço MAC de Broadcast, esse endereço MAC de Broadcast é enviado para todos. Pessoal, basicamente o vídeo é isso. Estou encerrando aqui comparando o switch com o hub. Nós vimos aqui como fechar um circuito virtual entre o micro-D e o micro-E. E acho que já deu o nosso tempo desse vídeo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.